E de um guerreiro, chega pra cá, Madre deus é hora, vamos guerrear E de um guerreiro, chega pra cá, Madre deus é hora, vamos guerrear E de um guerreiro, chega pra cá, Madre deus é hora, vamos guerrear E de um guerreiro, chega pra cá, Madre deus é hora, vamos guerrear E de um guerreiro, chega pra cá, Madre deus é hora, vamos guerrear Venha lá Me empenhou Venha lá Amém. 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 Amém.